Em vista do ponto epidemiológico, nós estamos acompanhando um aumento crescente do número de pessoas com doenças crônicas. O que a gente caracteriza como uma doença crônica? Então, é uma doença que tem uma duração mínima de três meses, então que tem alguns sintomas, geralmente elas são multicausais e multifatoriais e que elas, na maior parte das vezes, a gente não tem uma cura, mas tem tratamento. Então, a gente consegue tratar essas doenças de forma medicamentosa e não medicamentosa. Se a gente refletir um pouquinho, o porquê que nós estamos tendo esse aumento crescente das doenças crônicas, isso tem relação com fatores ambientais, nós temos comportamentais e também a questão do envelhecimento populacional. Então, grande parte dessas doenças tem uma relação muito forte com a exposição, o tempo de exposição a fatores de risco, por isso que o envelhecimento acaba sendo um desses pontos. Quanto mais tempo eu vivo, mais tempo eu fico exposta a fatores de risco. Obrigado. Obrigado.